A Cláudia Eslovak pelo Twitter pergunta de que lado o deputado está, quer saber se você virou oposição. Não, eu sou independente, quando o governo acerta eu vou continuar com os acertos do governo, o governo defende a autonomia do Banco Central, eu defendo a autonomia do Banco Central, o governo defende a reforma tributária, eu defendo a reforma tributária. Agora, o governo faz acordo e acaba com o COAF para proteger o próprio filho, o senador, que está sendo investigado pelo COAF, aí eu sou contra. Peraí, a gente lá na Câmara foi achacado pelo governo, por justamente, eu, pessoalmente, mantive o COAF com o ministro Sérgio Moro, porque eu acho que isso não é questão que a organização de governo, não é uma questão que o parlamento dele vai interferir muito. Mas outros colegas decidiram o contrário, e esses colegas foram achincalhados por militantes do governo, falaram, ah, a Bacalava Jato e tal, querem tirar o COAF, sendo que quem levou o Moro para o governo foi o Paulo Guedes, então, com o Paulo Guedes ou com o Moro, não interessa em qual prédio vai ficar, quem nomeava sempre. Quem levou o Moro para o governo foi o Paulo Guedes? Foi o Paulo Guedes. Não foi o Bolsonaro? Não, foi o Paulo Guedes. E, mais, de qualquer maneira, o Moro nomearia livremente quem ele quisesse no Ministério da Economia ou na Justiça. E aí, o que o Jair Bolsonaro faz agora? Extingue o COAF, joga uma nova estrutura para o Banco Central, em que os servidores não precisam ser concursados, ele pode indicar quem ele quiser. Então, agora que ele acabou o COAF, não tem problema nenhum. E, mais, o presidente Jair Bolsonaro sempre criticou o Supremo Tribunal Federal. Nós, nesse ano, aprovamos a lei, uma legislação que obrigava todo o ministro do Supremo que desse uma decisão monocrática, ou seja, uma decisão individual, suspendendo os efeitos de uma lei, ou seja, aprovei uma lei hoje, amanhã vai o ministro e fala, não, está suspenso porque é inconstitucional, liminar. A gente obrigava o ministro a levar isso a plenário em 180 dias, a levar isso para os colegas deliberarem. O Bolsonaro vetou, e ele sempre falou, o Supremo tem muito poder, o Supremo é tudo petista, o Supremo é corrupto, fecha o Supremo. E, na hora de fazer uma ação efetiva para controlar o poder do Supremo, ele vai lá e veta. E você arrepende de ter apoiado o Bolsonaro nas eleições? Eu não me arrependo porque o meu voto foi útil. E eu tenho certeza que, com Haddad, a inflação estaria muito pior, a desigualdade estaria muito pior, a miserabilidade estaria muito pior, a corrupção estaria muito pior, a operação abafa estaria muito pior, e o Lula estaria solto, que seria a primeira vez na história da Nova República que um presidente consideria graça contra uma decisão do Supremo Tribunal Federal.